E aí Olá queridos irmãos, amados amigos é um prazer tê-los conosco mais uma vez no nosso canal canal da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro esse é o Celebrando a Recuperação da 4ª Igreja eu sou o Sidney, um servo amado do Senhor muito amado que venho lutando contra procrastinação baixa autoestima, timidez e digo para os irmãos que eu tenho vencido um dia de cada vez hoje nós teremos o louvor falando de vida com as irmãs Thelma e Beatriz e na reflexão dessa noite teremos o pastor Felipe da Conceição Silva que ele é um ministro, um missionário da Convenção Batista Carioca ele trabalha com os enlutados e ele vai nos trazer uma rica, maravilhosa mensagem sobre prevenção ao suicídio então vamos orar por eles Deus bendito, Deus bendito, Deus amado muito te somos gratos, ó Pai, pelas nossas vidas pela paz que reina em nossos corações dá-nos, ó Pai, a alegria de viver eu te peço, Senhor, uma bênção especial para as famílias da Thelma e do pastor Felipe guarda, Senhor, no seu ministério guarda, Senhor, na sua vida de serviço ao Senhor e Pai, que ele seja colocado no teu altar para a honra e glória do teu nome tudo aquilo que tiver ao alcance dele e for da tua vontade possa ser feito para o serviço do crescimento do reino nesse lugar Pai, eu te agradeço pela minha vida pela vida da minha família te agradeço pela 4ª Igreja Batista, Senhor que nós possamos ser ricamente abençoados e que a tua graça esteja sobre nós perdoa as nossas limitações nossas imperfeições no nome santo, divino e único que é o nome de Jesus é o nome que é sobre todo nome amém e amém falando de vida e não de morte tratando da paz e não da guerra olhando pro céu onde está Deus que tudo pode fazer se te interessa vida é terra se teu coração quer viver em paz basta acreditar Jesus Cristo que tudo pode fazer olha Deus te ama e quer te dar a paz te ver sorrir e nunca chorar oh, não rejeite isso, amigo não rejeite a mão de Deus não rejeite a mão de Deus se te interessa se te interessa vida é terra se teu coração quer viver em paz basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer é só largar o mundo e seus prazeres na verdade tudo é ilusão aproveite agora e muda a sua direção olha olha Deus te ama e quer te dar a paz te ver sorrir e nunca chorar oh, não rejeite isso, amigo não rejeite a mão de Deus olha Deus te ama e quer te dar a paz te ver sorrir e nunca chorar oh, não rejeite isso, amigo não rejeite a mão de Deus oh, não rejeite isso, amigo não rejeite a mão de Deus a graça e a paz meus irmãos sou o pastor Felipe atuo na missão Ausem Lutados pela Convenção Batista Carioca desde 2014 comecei na época como voluntário no cemitério em Auma em maio de 2015 iniciei o trabalho de capelania no cemitério São Francisco Xavier Complexo do Caju e ingressei no quadro de missionários da nossa convenção ainda em 2015 eu conheci o CVV que é o Centro de Valorização da Vida é uma ONG humanitária que trabalha com apoio emocional para a prevenção do suicídio atendi prevenção do suicídio na UERJ é um posto que funciona dentro da faculdade atendi também num posto que fica no centro da cidade o atendimento é 24 horas cheguei a atender pelas madrugadas também e desde então eu estudo suicidologia que é a ciência que tenta compreender o fenômeno suicídio e seus múltiplos fatores buscando claro a prevenção e só lembrando que prevenção não é premonição e nem previsão prevenção é tentar usar ferramentas disponíveis no contexto humano e social para que as pessoas não venham morrer por suicídio porque o suicídio é uma morte evitável tem como se evitar esse tipo de morte com conscientização com capacitação para que boa parte de preferência a maioria e se Deus assim permitir todos né venham viver com maior dignidade e esse tipo de demanda e de mortalidade venha a ser diminuída eu quero iniciar nossa fala aqui com um texto bíblico bem conhecido que se encontra no evangelho de João o capítulo 16 o versículo 33 ele vai nos dizer assim tenho vos dito isso para que me entenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo o evangelista João vai compartilhar uma fala de Cristo do nosso Senhor Jesus e dentro dessa fala eu consigo extrair princípios de prevenção ao suicídio e primeiro ponto importante é que Jesus se relacionava com os seus discípulos e no se relacionar ele conversava com eles ele trocava ideia ele batia papo ele tinha momentos de interação com eles com aqueles que caminhavam junto com ele tenho vos dito eu tenho conscientizado vocês e o interessante que nesse mesmo capítulo existe uma fala de conscientização de Jesus para os seus discípulos no versículo 2 no mesmo capítulo aonde Jesus vai falar para eles que a perseguição contra os cristãos ela vai ser tão ferrenha tão difícil tão terrível que alguns vão entregar os discípulos de Cristo à morte achando que com isso estarão prestando culto a Deus e eu queria extrair um princípio daí a respeito da prevenção ao suicídio para nossa conscientização Jesus vai afirmar com isso que a morte ela não é culto e louvor a Deus ou seja Deus é o Deus vivo Deus é um Deus de vida Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos e muitas vezes as pessoas usam a demanda ou a morte suicídio como escape de alguma situação da vida seja por algum sofrimento circunstancial alguma situação que tenha ocorrido no seu contexto de vida seja por algum problema no âmbito familiar econômico profissional etc seja devido alguma enfermidade física ou psíquica ou até espiritual só que a conscientização passa por nós valorizarmos a vida e não potencializarmos a morte eu lembro certa vez que eu participei de uma uma palestra eu fui assistir uma palestra melhor dizendo onde o tema dessa palestra era a morte é uma festa eu fui assistir na época quatro palestrantes uma candobrecista um messiânico um espírita e um islâmico os quatro do meu ponto de vista romantizaram a morte colocaram a morte como se a morte fosse o carnaval como se a morte fosse digna de ser celebrada só que a palavra de Deus ela nos convida a uma vida eterna a morte é vista como o salário do pecado uma intrusa que aconteceu e ocorreu devido a pecaminosidade e o pecado ou seja a morte não é bem-vinda ela gera tristeza ela gera dor ela gera sofrimento eu lembro que na oportunidade que eu assisti esses quatro palestrantes foi aberto para perguntas e aí eu fiz uma pergunta porque para mim eles romantizaram a morte e eu perguntei para eles já que a morte é uma festa como que a gente comemora um suicídio nenhum deles respondeu é claro da forma correta alguns ficaram até um pouco irados nervosos com a minha pergunta porque não se romantiza a morte a morte não é algo bonito e legal a morte traz tristeza a morte gera sofrimento a morte deixa pessoas enlutadas a dor dos que ficam então a conscientização a respeito da morte por suicídio ela tem um princípio aonde falar sobre suicídio não gera ideação suicida desde que nós viemos a falar com responsabilidade desde que nós viemos comunicar com propriedade e desde que a pessoa que está ou ensinando ou palestrando ou no meu caso aqui ministrando pregando né essa pessoa tenha os requisitos necessários para poder ter comunicação eficaz a respeito dessa demanda chamada suicídio a organização mundial da saúde nos informa que a cada 3 segundos uma pessoa tenta o suicídio no mundo a cada 40 segundos ocorre uma morte por suicídio no mundo aqui no Brasil a cada 45 minutos tem um óbito por suicídio Brasil é o oitavo país no ranking mundial devido a esse tipo de mortalidade sendo que os sete países que estão à frente os números não crescem como tem crescido no Brasil há uns há um bom período de tempo e o Brasil que é conhecido mundialmente como o país do futebol se nós não buscarmos repensarmos até políticas públicas a respeito da valorização da vida da busca por saúde emocional saúde mental por plenitude de vida nós infelizmente podemos ser conhecidos mundialmente como o país dos suicidas só que o desejo da palavra de Deus da Bíblia sagrada é que a nossa nação venha a ser bem-aventurada sendo Deus o Senhor dela feliz é a nação cujo Deus é o Senhor então para isso nós precisamos conscientizar as pessoas a respeito da vida e no contexto de prevenção suicídio essa frente de prevenção e prevenção não é premonição do suicídio e nem previsão a prevenção passa por a conscientização e a capacitação das pessoas para que ocorra a autoprevenção mas também ocorra o auxílio para que outros não venham também morrer por esse tipo de demanda essa prevenção ocorre em três frentes existe a prevenção universal que é a conscientização da população em geral de preferência de todos falar sobre suicídio não gera ideação suicida tem dentro do contexto de suicidologia o que é chamado de efeito verter o efeito contágio quando se é falado de forma irresponsável quando se é colocada a morte de forma sensacionalista quando se é apresentado o suicídio como um ato romântico isso gera um contágio é o que é chamado de efeito verter e o que significa o efeito verter o romancista Goethe ele escreveu um livro chamado os sofrimentos do jovem verter e esse livro era divulgado no contexto ali como se o suicídio fosse uma forma de comunicar o seu amor e jovens que encontravam que liam melhor dizendo esse livro ou eram encontrados mortos com o livro debaixo do braço ou com as mesmas roupas do personagem verter do livro ou até teriam cometido suicídio com o mesmo ato do jovem do livro esse livro foi fruto de um dilema existencial vivido pelo ator o autor melhor dizendo o Goethe ele tinha perdido um amigo por suicídio devido a uma decepção amorosa que seu amigo tinha passado o próprio Goethe ele estava vivenciando uma decepção amorosa então juntou-se o luto dele juntou-se a sua perda amorosa e ele colocou suas angústias nesse livro e foi bom ele ter colocado para fora suas angústias porque assim ele conseguiu amenizar seu sofrimento e não morrer por suicídio porém a divulgação desse livro acabou gerando o efeito contágio mas é também conhecido o que nós chamamos de efeito papageno é respeito de uma obra de Mozart onde naquela peça teatral um personagem pensava em cometer suicídio só que outros três seres mágicos através do bom exemplo conseguem fazer com que ele não morra por suicídio então se de um lado tem o que nós chamamos de efeito verter que é quando se fala de forma irresponsável por outro lado temos o efeito papageno que é quando nós falamos de forma adequada com propriedade orientando as pessoas a buscarem ajuda a buscarem auxílio a buscarem tratamentos profissionais se estão passando por alguma demanda psicossomática por alguma questão de saúde mental eu passei já por depressão eu não apenas conheço a demanda ideia suicida como estudante da área eu passei por esse tipo de pensamento por esse tipo de conflito por esse drama quando eu passei pela depressão em 2019 busquei ajuda ajuda profissional tive tive amparo da minha família dos meus amigos de outros colegas pastores de muita gente de Deus que me deu suporte me deu ombro amigo e por isso eu sobrevivi aqui estou curado da depressão e continuo vivo para a glória de Deus então conscientização segundo segunda frente a que a gente chama de prevenção seletiva são os grupos vulneráveis da sociedade o grupo mais vulnerável na nossa sociedade são os indígenas então ocorrem muitos óbitos por suicídio no contexto indígena há uma necessidade de um olhar mais apurado para esse grupo específico e isso me lembra o pai de missiologia William Kyrie ele quando estava no contexto ali da Índia existia uma questão cultural que quando o esposo falecia antes da esposa era uma obrigação a esposa cometer suicídio ele fez um trabalho de missiologia onde ele apresentou o evangelho de Cristo mas também mudou esse tipo de cultura de morte porque ele combateu esse tipo de cultura suicida social no contexto da sociedade eu gosto de citar o Bauman sociólogo que diz que nós vivemos ou viveremos quando ele falou a modernidade líquida onde as coisas escorrem pelas mãos os valores tem hoje em dia já um estudo que é chamado de era gasosa não é nem mais a modernidade modernidade líquida já era gasosa se em alguns momentos as coisas escorriam pelas nossas mãos como água hoje elas evaporam elas evaporam então a era gasosa eu gosto de chamar de geração like é a geração que necessita do joinha das redes sociais para se sentir bem para se sentir pleno para se sentir vivo é uma sociedade adoecida é a sociedade do desamparo tem uma série da Netflix chamada 13 razões ou 13 porquês que apresentou uma cena de suicídio que foi censurada pela organização mundial da saúde e os nossos jovens e adolescentes assistem essa série flertam com os personagens dessa série emocionalmente eu lembro conversando uma vez com um rapaz e ele falou que ficou extremamente depressivo porque descobriu que a personagem da série já começa morta e a série quebra diversos princípios de prevenção ao suicídio um deles é que o suicídio é uma morte evitável tem como se evitar eu assisti claro a série toda não para interagir com a série mas porque como eu milito na área eu preciso entender o que a série tem como pró e como contra eu falo de prevenção ao suicídio em escolas públicas privadas Deus tem aberto essas portas falo também na Marinha do Brasil falo em contextos empresariais também empresas já fui chamado para falar de prevenção ao suicídio igrejas já falei de prevenção ao suicídio em outras religiões já falei para um grupo espírita sobre prevenção ao suicídio então eu preciso estar bem inteirado sobre o contexto então tem a prevenção universal que é a conscientização da população em geral tem a prevenção seletiva que são os grupos vulneráveis e tem a prevenção indicativa que são pessoas específicas pessoas que têm um risco de suicídio geralmente essas pessoas são os tentantes ou seja a pessoa que já tentou o suicídio e graças a Deus não morreu por suicídio essa pessoa tem que ser indicada para cuidados profissionais ou pessoas que têm alguma demanda mental as três principais causas da morte por suicídio ou do adoecimento melhor dizendo os três principais fatores de risco é a depressão a esquizofrenia e a dependência química Victor Frank o psiquiatra judeu que atravessou quatro campos de concentração na segunda guerra mundial ele lá atrás falou que a neurose noogênica da pós-modernidade ou vazio existencial seria representado por três frentes que seria a depressão a agressividade e a tóxico dependência o sociólogo Emile Durkheim que escreve um livro também sobre suicídio ele vai enxergar essa demanda no fator social e vai dizer que as duas principais vamos dizer assim as duas principais redes de apoio é a rede doméstica ou seja família e a religião também é uma rede de apoio para a prevenção ao suicídio então a prevenção indicativa eu também gosto de enxergar como aqueles que perderam alguém devido a morte por suicídio o suicídio afeta no mínimo uma morte por suicídio afeta no mínimo seis pessoas que essas pessoas precisam elaborar o luto o luto já é algo difícil de ser elaborado o luto por suicídio é mais complexo ainda então existe uma necessidade de um olhar um pouco mais apurado para esses indivíduos que perdem pessoas por suicídio então temos só relembrando prevenção universal prevenção seletiva e a prevenção indicativa é Jesus vai falar tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz como que acontece a ideação de suicida a gente fala que existem cinco degraus da ideação suicida o primeiro degrau geralmente ele acontece assim esse indivíduo ele se apresenta diante da vida e pergunta universo por que que eu existo o universo se cala o universo se silencia o universo não responde por que que ele existe e ele se sente rejeitado pela vida e aí vai dizer que viver não tem sentido é o primeiro degrau viver não faz sentido não tem sentido continuar existindo esse indivíduo que se sente rejeitado pela vida ele começa a se enamorar com a morte ele começa a flertar com o morrer o segundo degrau é a pessoa começar a se aproximar da morte uma vez eu estava conversando com um policial e ele falou que ele estava em depressão não iria dar um tiro nele mas estava se preparando para entrar numa comunidade com duas armas na mão para que matassem ele ou seja ele estava flertando com a morte certa vez eu estava conversando com um pai que descobriu uma doença segundo a medicina incurável do seu filho e ele iria atravessar a presente Vargas para ser atropelado certa vez eu estava conversando com um esposo que tinha acabado de descobrir a traição da sua esposa e ele estava a 150 por horas no seu carro na Avenida Brasil no telefone comigo certa vez eu estava conversando com um motorista de Uber que falou que era motorista de ônibus e que por três vezes tacou o ônibus no poste porque queria morrer ou seja a pessoa começa a enamorar com a morte a bíblia fala de um profeta está lá em 1º reis capítulo de número 19 que ele desejou a morte lá em Tiago 5.17 vai dizer Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós ou era ser humano igual eu e você ou era sujeito aos mesmos sentimentos ou seja Elias era gente como a gente e Elias o profeta que orou e desceu fogo do céu orou e parou de chover orou e voltou a chover ou seja o Harry Potter eu gosto de chamar Elias de Harry Potter eu falo com os adolescentes os jovens que Elias é o Harry Potter ele é o cara sinistro mas é ser humano ele era um ser humano sujeito às mesmas fragilidades era gente como a gente Elias desejou a morte ele questionou o porquê o de existir alguns entendem que ele estava em depressão outros entendem que ele estava vivendo um burnout esgotamento mas uma coisa é certa Elias não estava bem segundo degrau a pessoa começa a enamorar com a morte terceiro degrau a pessoa decide se casar com a morte ela decide cometer suicídio decide cometer a autodestruição só lembrando e aí eu abro um parêntese que automutilação e suicídio são coisas diferentes é claro que a pessoa que tem a prática da automutilação ela pode morrer por suicídio porque de repente fez um corte além do que devia fazer ou acabou não tendo a medida certa do que estava fazendo mas muitas vezes a pessoa usa automutilação até para não morrer por suicídio ela usa como um alívio da angústia do sofrimento e precisa de tratamento também é só para diferenciar isso voltando terceiro degrau a pessoa decide cometer o suicídio o ato de autodestruição essa pessoa é o que a gente chama de suicida impotencial precisa de cuidados profissionais e até de internação o quarto degrau a pessoa planeja o casamento o enlace conjugal ou método suicida mulheres tentam mais suicídio do que homens porém homens morrem mais por suicídio porque usam meios mais letais e o quinto degrau a pessoa agenda a data do casamento com a morte ou dia do suicídio eu lembro certa vez de um rapaz que eu fui fazer o velório do seu pai seu pai cometeu suicídio no dia do seu aniversário eu fico pensando o ano posterior do aniversário daquele rapaz eu fiz a cerimônia trouxe uma palavra de conforto para a família esses são os cinco degraus da ideia suicida e ter consciência desses cinco degraus ajuda a gente ter consciência de que precisamos buscar ajuda para não morrermos por suicídio ou observarmos melhor as pessoas para tentarmos ajudá-las Jesus falou tenho-vos dito para que em mim tenhais paz o Victor Frank psiquiatra ele escreve um livro chamado em busca de sentido ele foi discípulo do Freud o Freud na psicanálise vai dizer que o que impulsiona o ser humano para a vida é a busca por prazer o Adley que também foi discípulo do Freud e o Frank foi discípulo do Adley o Adley falava que o que impulsionava era a busca por poder por reconhecimento social o Franklin vai dizer que o que impulsiona o ser humano para a vida é ter um sentido ou a busca desse sentido ou encontrar-se com esse sentido é a logoterapia terapia do sentido ou do significado o Frank ele vai falar no livro em busca de sentido que nos contextos da segunda guerra mundial muitos prisioneiros judeus não cometiam suicídio porque tinham algum sentido para suportar o sofrimento ele fala de um prisioneiro que queria escrever um livro de geografia ele fala de um outro que queria reencontrar a família o próprio Franklin o Franklin queria reencontrar sua esposa pós campos de concentração ele descobre que a sua esposa não sobreviveu e a gente vai pensar então acabou o sentido da vida do Franklin o Victor Franklin não ele vai dizer que ele encontrou um novo sentido e aí o sentido da vida dele é ajudar as pessoas a encontrarem o sentido das suas vidas ou seja ter um sentido para viver para sobreviver para suportar sofrimento é fator de prevenção ao suicídio e Jesus vai dizer em mim vocês vão ter paz ou seja quando Jesus é o sentido da nossa vida a gente tem uma paz e a palavra de Deus diz que a paz de Cristo excede o entendimento Jesus falou a minha paz eu vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá a paz de Cristo é permanente é verdadeira ela está além das explicações a paz do Senhor como a gente tem o costume de se cumprimentar às vezes entre irmãos Jesus falou em mim tereis paz em Romanos 8 28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus são chamados segundo o seu decreto e segundo o seu propósito ou seja ter Jesus como o sentido da vida ou como o escritor de Hebreus vai dizer como a âncora da nossa alma é fator também de prevenção ao suicídio ter claro propósitos para a vida propósitos de vocação propósitos para a família propósitos de estudo propósitos diversos é algo importante para a nossa manutenção em vida viver é Cristo morrer é lucro como Paulo vai dizer mas eu estou vivo e estou dando fruto eu sei que vai ser muito bom estar com Cristo mas já que eu estou vivo e estou dando fruto deixa eu continuar vivo para o benefício do meu próximo e aí Jesus que falou tenho vos dito essas coisas para que mintem as paz no mundo passais por aflições Jesus vai dizer tenha bom ânimo no mundo passais por aflições mas tenha bom ânimo a Bíblia relata seis casos de morte por suicídio homens que não suportaram aflição homens que não suportaram as aflições internas e externas no livro Suicide Alma é um livro de psicologia junguiana vai fazer uma abordagem de um olhar de que dentro da pessoa que está passando esse tipo de demanda existe um Deus e não está falando do Deus cristão está falando do Deus que governa a pessoa porque quem reina e você te governa e pode ser que esse Deus seja o orgulho pode ser que esse Deus seja a avareza pode ser que esse Deus seja soberba pode ser que esse Deus seja o seu egocentrismo e a Bíblia vai relatar seis mortes por suicídio vai falar de Abimeleque filho de Gideão Abimeleque queria assumir o reinado e matou seus irmãos e Abimeleque tinha sido ferido por uma mulher está lá em Juízes e ele pede para ser morto para não ser reputado como homem que morreu pelas mãos de uma mulher penso eu que quantos homens passando talvez por depressão e muitas vezes preso a um paradigma homem não chora talvez machistas precisando buscar ajuda mas precisam vencer esse preconceito para aceitarem ajuda e não morrerem por suicídio o Abimeleque acabou morrendo por suicídio porque tinha um Deus que reinava no coração dele que não era o Deus cristão segundo a morte por suicídio que a Bíblia relata é um pouco confusa essa possibilidade mas é uma possibilidade é o tal do Sansão Sansão negociou diversos valores do seu chamado Sansão foi colocado nos heróis da fé é claro que a intenção de Sansão era muito mais a vingança contra os filisteus era tentar se vingar daqueles que fizeram a sua reputação não ficar boa alguns chamam isso de suicídio honroso em nome da honra eu prefiro me matar quanto a eternidade das pessoas que morrem por suicídio não cabe a nós julgarmos Sansão foi colocado nos heróis da fé eu certa vez fui fazer um sepultamento de uma senhora que tinha morrido por suicídio e o sobrinho dela me falou o que você tem para falar para a gente eu falei não julgueis para que não sejais julgados com a medida que vocês julgarem vocês vão ser julgados e vai ser acrescentado julgamento sobre a eternidade da tia de vocês não cabe nem a mim nem a vocês sermos definidores disso cabe a nós deixarmos Deus consolar o nosso coração e agora é ela e Deus nós não temos o poder de determinar a eternidade em ninguém porém afirmo eu que Deus não se agrada do suicídio Deus não se agrada desse tipo de morte mas Deus também não se agrada de julgadores porque a Bíblia diz que só existe um juiz e legislador e esse alguém não sou eu nem você então Sansão também morreu por suicídio acabou morrendo por ter que se vingar em nome da sua honra terceira morte por suicídio Saul Saul começou a flertar com misticismo começou a flertar com bruxaria com coisa estranha foi procurar cartomante era perturbado por espíritos estranhos né Davi tinha que ir lá tocar tocar música para os espíritos perturbadores deixarem Saul ter um sono tranquilo em demonologia existem o que a gente chama de espíritos minadores de energia eu não vou me aprofundar nessa questão mas a gente tem que lembrar que quem induziu Eva e Adão ou Adão e Eva a tomarem um caminho de morte foi a serpente serpente sussurrou que diz que o mercenário vem matar roubar e destruir a gente faz uma analogia sendo esse mercenário satanás o diabo o inimigo vem matar roubar e destruir ou seja existem sim espíritos minadores de energia demônios os anjos caídos do mal e a gente não pode também achar que esse mundo espiritual não existe existe sim a gente não pode olhar somente para esse olhar porque a gente teria uma fala muito mística mas a gente não pode ignorar o fator espiritual também da demanda suicídio precisamos enxergar o fator humano mas o fator espiritual também e ter um equilíbrio nisso tem um livro chamado suicídio de pastores que nos aponta que se puxarmos só para o lado espiritual pode ser que a nossa verbalização seja muito mística mas se puxarmos só para o lado humano pode ser que seja muito simplista então devemos achar um equilíbrio a respeito disso porque satanás se disfarça de ministros de luz o caso mais complexo de mortes por suicídio na história da sociedade foi induzida por um pastor de uma seita Jim James seu nome ele induziu pessoas ao ato suicida mais de 900 pessoas na guiana morreram naquele dia crianças foram induzidas pelos seus pais ao suicídio porque aquele profeta psicopata eu gosto de chamar assim levou as pessoas ao suicídio e depois se matou tiveram naquela situação ao todo apenas cinco sobreviventes uma pessoa que tinha conseguido fugir daquela prisão numa ilha né duas pessoas de uma comitiva de um deputado que tinha ido ali para investigar a situação também conseguiram sobreviver e duas pessoas que sobreviveram e não beberam o suquinho de uva estava batizado para as pessoas se suicidarem em nome da salvação olha o perigo perigo de flertar com o mal saúl morreu por suicídio se lançou na sua espada quarta morte por suicídio é do aitofel o conselheiro de davi que virou casaco ou seja se aliançou com abissalão e aí ficou chateadinho porque abissalão não ouviu seu conselho ou seja imaturo infantil psicologicamente corpo de homem maduro mas mente internalizada e psicologicamente criança ficou chateadinho foi lá e se enforcou quantas pessoas também precisando amadurecer psicologicamente fazer uma terapia ressignificar suas perdas seus sofrimentos suas angústias fortalecer seu seu ânimo mas o aitofel também morreu por suicídio a quinta morte por suicídio está em 1º reis 16 foi o Zinri Zinri deu golpe de estado para assumir o reinado e aí quando estava sendo ali invadida a cidade ele queimou tacou fogo no palácio e morreu queimado também para não perder os bens materiais o materialismo muitas vezes está reinando no coração das pessoas a teologia da prosperidade é um câncer coloca o ser humano como o senhor da sua vida como se Deus fosse o gênio da lâmpada que tem que obedecer os meus pedidos como se o mundo girasse ao meu redor cuidado cuidado e aí a sexta morte por suicídio é bem conhecida é o Judas escariote três anos andando com Jesus e não se converteu não nasceu de novo traiu seu mestre entregou seus valores no lixo e cheio de remorsos foi cometer suicídio esses são os seis casos de morte por suicídio na bíblia Jesus falou no mundo vocês vão ter aflições ou seja vão ter situações terríveis difíceis tribulações angústia agonia os três sentimentos que geralmente passam no interior da pessoa que está com esse tipo de ideação é a ambivalência a luta entre a vida e a morte dentro do coração da pessoa é a impulsividade a 880 e a rigidez a pessoa não consegue encontrar outras saídas ela só consegue enxergar o suicídio como saída por isso que precisa de cuidados para que ela consiga ampliar os leques de possibilidades de saídas de algum problema Jesus falou no mundo vocês vão ter aflições vocês vão ter problemas o mundo não é um mar de rosas mas tem de bom ânimo tenha coragem para viver na abordagem da psicologia individual do Adley que ele fala que o ser humano busca o poder ou ascensão social ele vai entender que todo ser humano tem complexo de inferioridade todos nós segundo a psicologia individual e alguns para vencer esse complexo de inferioridade eles se colocam como superiores e aí estão com a autoestima inflada se acham demais outros vivem a baixa autoestima não conseguem se desenvolver e se posicionar então é importante achar um equilíbrio um ânimo bom ou um bom ânimo eu falo que a pessoa com baixa autoestima ela se sente o cocô do cavalo do bandido que foi rejeitado pela mosca varejeira e a pessoa que tem autoestima inflada ela se sente o último biscoito do pacote no dia do aniversário Guanabara todo mundo quer ela se acha demais o equilíbrio do ânimo nem se achar demais nem de menos sou pecador porém amado por Deus sou um pecador miserável mas a graça de Deus me é suficiente isso é um equilíbrio nem colocar o ser humano como alguém super valorizado mas também não colocar o ser humano como alguém desvalorizado colocar o ser humano na medida certa pecador mas amado por Deus imperfeito mas agraciado com o privilégio da salvação através de Jesus Cristo o caminho a verdade e a vida e ninguém chega ao paz se não através dele tem de bom ânimo tem de coragem isso me lembra Josué Josué tinha perdido ali Moisés seu mentor seu amigo seu discipulador estava diante de um desafio e aí Deus vai falar esforça-te ou seja aquilo que você tem que fazer faça e tem de bom ânimo tem que buscar ajuda terapêutica então esforça-te e vai buscar e seu ânimo vai se equilibrando você tem que buscar aconselhamento pastoral vai buscar e seu ânimo vai se equilibrando tem que buscar ajuda médica vá buscar e seu ânimo vai se equilibrando quando Elias desejou a morte Deus não julgou Elias geralmente a pessoa que passa por ideação suicida ela recebe julgamento nas quatro áreas da vida na área física na área psíquica na área social e na área espiritual a pessoa é tratada nos contextos de hospital muitas vezes como indigna de sobreviver a pessoa chegou ali prestando cuidados médicos e muitas vezes é colocada de lado porque já que quer morrer deixa morrer e muitas vezes é falado assim para a pessoa da próxima vez tenta da forma certa para você conseguir morrer a pessoa que busca ajuda terapêutica é tratada como louca está com parafuso a menos a pessoa é taxada na sociedade como malfeitor tem um contexto no contexto greco romano quando a pessoa morria por suicídio era cravado um punhal ou no peito do cadáver ou no caixão para que todos soubessem que é um malfeitor que fez mal a si mesmo tinha um período que era cortado o pulso e enterrado separadamente para que soubessem que morreu pelas próprias mãos se deixasse herança era tirado da família a família ficava desassistida terrível e no contexto muitas vezes da religião é tratado como um condenado e era negada a família aos ofícios fúnebres e a família ficava desassistida mas o que que Deus fez com Elias Deus cuidou de Elias do âmbito físico Elias come bebe e dorme descansa vamos cuidar do corpo Deus cuidou de Elias no âmbito terapêutico Elias come e bebe 40 dias andando no deserto pensando sobre a vida 40 dias de sessão terapêutica com Deus Deus cuidou de Elias no âmbito espiritual Deus podia vir no terremoto Deus podia vir no fogo mas Deus veio no silêncio espiritualidade brisa suave Deus cuidou de Elias no âmbito social Senhor todos te abandonaram não Elias tem 7 mil que não se prostaram perante Baal tem 7 mil para você se relacionar ainda ainda tem pessoas na sociedade que estão buscando vida que estão buscando a Deus você não está sozinho Elias Deus cuidou da parte bio psíquica sócio espiritual para fechar Jesus falou eu tenho vos dito essas coisas para que mim tenha as paz no mundo passais por aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo eu chamo de caminho do esperançar a pessoa que está pensando em suicídio ela não quer morrer ela quer matar a dor o sofrimento é porque a esperança dentro dela ou está morrendo ou já está morta precisa ser ressuscitada a esperança precisa do caminho do esperançar para o humanista Carl Roger o caminho do esperançar é o tornar-se pessoa é você não ver o ser humano como uma besta é a não bestialização do ser humano é fazer o ser humano tornar-se pessoa tornar-se mais gente é o caminho do esperançar para o Carl Roger para o humanista para o Jung na abordagem analítica Jungiana é o processo de individuação é ir deixando as sombras as coisas negativas aquilo que está como arquétipo e ir se tornando o indivíduo mais livre para o Paulo Freire o pedagogo o caminho do esperançar é através da educação você ir deixando a opressão social é a pedagogia do oprimido ou a pedagogia da autonomia mas para nós o caminho do esperançar é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é Jesus Cristo o caminho é a verdade e a vida e ninguém vai ao pai senão por ele é fazer como Jeremias em Lamentações eu preciso trazer a minha lembrança o que traz esperança é como Paulo falou Cristo em nós é esperança da glória quando Jesus falou eu venci o mundo ele falou que nele nós somos mais do que vencedores ele falou que nele nós podemos suportar todas as coisas o contexto do capítulo 16 de João vai dizer que quando nós estamos tristes o mundo se alegra com a nossa tristeza porque o mundo festeja a tristeza mas o nosso Senhor é o Senhor da alegria a alegria dele é a nossa força o nosso Senhor é vida e Cristo é vida eterna Cristo é vida cuida da sua saúde física cuida da sua saúde mental cuida da sua saúde relacional cuida da sua saúde espiritual Jesus é a nossa esperança prevenção o suicídio bem básico através de uma fala de Cristo ele falou eu tenho vos dito isso eu estou conscientizando vocês para que em mim tenham paz ou seja em Cristo nós temos um sentido para viver no mundo vocês vão ter problemas aflições turbulências angústias tenham bom ânimo tenham coragem para viver não desistam da vida eu venci o mundo eu sou a esperança o esperançar do seu coração o esperançar para sua família e o esperançar nessa sociedade atos 16 vai dizer que quando Paulo e Silas cantavam as portas da prisão se abriram o carcereiro iria cometer suicídio iria se suicidar Paulo falou não faça isto Paulo falou não faça tal coisa e aí o carcereiro perguntou o que eu faço para ser salvo ou seja eu estou no meu dilema eu estou no meu drama eu estou com uma ideação suicida o que eu faço para ser salvo Paulo falou crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa se aquele carcereiro tivesse morrido por suicídio aquela família estaria diante de um caixão mas a Bíblia vai falar que aquela família estava à mesa e se alegraram à mesa precisamos voltar ao bom costume de sermos famílias à mesa de conversarmos com os nossos filhos de conversarmos com os nossos porque 1 Timóteo 5 8 vai dizer que quem não cuida dos seus e principalmente da sua casa negou a fé e é pior que o infiel se alegre com a sua família chore nos momentos difíceis com a sua família mas festeje os momentos bons prevenção ao suicídio em Cristo Jesus sua vida tem valor meu Deus o seu Deus o nosso Deus Jesus Cristo é vida é esperança é alegria é cura é perdão é misericórdia é milagre é compaixão é consolo sua vida tem valor tem um sentido não desista beijo no seu coração busque ajuda busque ajuda não é o fim Deus te abençoe que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus e as consolações do Santo Espírito reine em mim e em você grande beijo nós agradecemos por essa mensagem maravilhosa que foi proferida pelo pastor Felipe e que nós possamos aprender mais e mais com a palavra do Senhor e com as orientações que a palavra nos traz obrigado pastor Felipe obrigado Senhor por ter nos trazido essa mensagem maravilhosa agora Senhor fique conosco nos abençoe nos dê uma semana abençoada uma semana rica da tua presença eu queria deixar um versículo para a reflexão dessa semana está em Salmos 56 verso 11 tenhamos uma boa noite e aí e aí e aí